Sérgio, como você vê hoje a percepção do varejista com relação à tecnologia ou a inovação que é desenvolvida no Brasil, principalmente por empresas de pequeno porte, como é o caso de vocês? Bom, a gente enxerga da seguinte maneira. Espaço para inovação, ele existe, mas os grandes fornecedores não têm muito tempo para poder pensar nisso. Eles estão mais preocupados em atender o que já existe. Enquanto a gente, que é pequeno, percebe os problemas que estão no dia a dia dos consumidores, a gente vai correndo pelas beiradas. Então, eu acho que o espaço está aí para todo mundo. O Brasil está crescendo muito. Então, o espaço para inovação e concorrer com os grandes existe. A gente está super satisfeito com o retorno dos nossos clientes até o momento. Como nasceu a Vertice e o que ela se propõe a fazer em termos de inovação no varejo? Bom, ela nasceu da minha experiência como consumidor numa fila, que ela estava enorme, um problema crônico que é o empacotamento. E eu estava insatisfeito com o tempo que eu estava esperando na fila e resolvi ajudar uma senhora a empacotar os produtos. Dali eu tive um estalo. Eu falei, olha, alguma coisa está errada. Depois de alguns anos de pesquisa, a gente criou uma solução de empacotamento automático, que visa acelerar o processo de saída no caixa, ajudando o consumidor a sair mais rápido da loja. A gente também tem uma solução baseada em software, IRFID, que ajuda a monitorar em tempo real o tempo que o consumidor entra na fila e passa pelo checkout, dando informação em tempo real para o gestor da loja tomar as decisões. Isso vai fazer com que o consumidor seja atendido mais rápido e o consumidor, no caso o cliente, tenha um diferencial competitivo frente à concorrência. Como funciona essa empacotadora? Bom, ela tem um mecanismo de abertura automática da sacola. O operador do caixa, ele desliza o produto para dentro de uma esteira e a esteira simplesmente vai colocando os produtos dentro da sacola que já está previamente aberta. Depois ela sai pendurada num trilho, onde o consumidor só pega e coloca no carrinho, facilitando muito a saída dos produtos. Na onda da sustentabilidade em que alguns supermercados, algumas redes varejistas estão pregando o desapego ao uso das sacolas, como esse mecanismo pode auxiliar na sustentabilidade? Como ele pode ser um elemento para o varejo para aumentar essa bandeira da sustentabilidade? Essa foi uma excelente pergunta, porque a gente nasceu com a ideia de que é possível reduzir o consumo de sacolas plásticas com a nossa solução. De que forma? O consumidor não vai levar para casa mais sacolas do que ele precisa. E a gente também consegue substituir o plástico convencional pelo plástico biodegradável. E a gente acredita que com o aumento do volume das vendas, esse investimento se pague. E o impacto ambiental vai ser sentido à medida que a gente consegue, no mínimo, reduzir o consumo das sacolas que o cliente leva para casa. Porque a gente sabe que o consumidor leva mais do que ele precisa. Essa solução já está em teste em algum supermercado? A nossa solução de software, sim, já está em teste. A gente tem um piloto em São Paulo, mas a solução de empacotamento automático necessita de um investimento muito maior. Então, a nossa presença nesse evento é fazer essas parcerias, buscar networking, que nos ajude a viabilizar esses projetos. Mas a gente já tem uma patente do projeto. E vocês têm uma parceria com uma outra startup nos Estados Unidos, né? Qual é o objetivo dessa parceria? A parceria com o IEC veio de um curso que eu fiz em Boston, numa universidade americana chamada Babson. E lá eles têm um curso de empreendedorismo. Esse curso, eu conheci um professor que criou essa incubadora. Esse meu projeto eu levei como um projeto de conclusão de curso. E ele me orientou a procurar depois a incubadora, num evento que a gente teve em São Paulo. E me apoia na construção do modelo de negócio, na definição de estratégias e também na busca de clientes. Então, eles são meus parceiros, não investidores, mas sim em conhecimento. Você já orçou, mais ou menos, qual é o investimento para desenvolver essa solução do PDV com a abertura da sacola? Sim, a gente já tem um orçamento detalhado do projeto. A gente estima um custo de mais, aproximadamente, 250 mil reais para o primeiro protótipo físico e funcional da máquina. Vocês já também fizeram alguma estimativa de quanto tempo ela reduziria a permanência na fila no supermercado do consumidor? Sim, a gente também já fez essa simulação. E a gente acha que a nossa solução consegue reduzir em até 10% o tempo de permanência na fila de um consumidor. O grande diferencial é para o consumidor a percepção de que ele está sendo atendido mais rápido e para o supermercado, que é o nosso cliente, o aumento nas vendas que ele vai sentir imediatamente após colocar a nossa solução.